Continuam hoje as audiências de custódia de manifestantes presos nos protestos violentos em Brasília. Bruno Pinheiro ao vivo de volta aqui com a gente. Quantas audiências já aconteceram e quantas devem acontecer, Bruno? Oi, Adriana. Ontem a expectativa era de que 64 audiências fossem realizadas. Hoje, nesta quinta-feira, um pouco mais de 210 audiências que sejam realizadas ao longo desta quinta-feira. Essas audiências acontecem de forma virtual entre as 8 da manhã e as 7 da noite aqui na capital federal. Após esse acampamento do exército ser esvaziado e os homens, as mulheres que estavam acampadas ali, acabarem sendo levados até essa superintendência da Polícia Federal numa espécie de um ginásio. Uma apuração da Jovem Pan News em uma conversa exclusiva e que não foi identificada a nossa equipe, um advogado chegou a revelar a alta demanda de audiências e de clientes também lá nesse ginásio da Polícia Federal. Com quem eu conversei, vários familiares de homens e mulheres que estão detidos revelaram que esses advogados estão cobrando entre 600 e 800 reais para acompanhar esse detido em uma audiência de custódia. A revolta de vários familiares é que o advogado não recebeu nem mesmo a confirmação se esse detido será encaminhado a uma audiência de custódia. E quando esse valor de 800 reais é repassado, o advogado acaba não cumprindo com esse combinado. Nós conversamos em uma chamada exclusiva, sem revelar a nossa equipe. Vamos ouvir o que disse um advogado à equipe da Jovem Pan. Agora, para a gente poder fazer essa audiência de custódia, eu estou fazendo para as pessoas dos meus clientes a 800 reais, tá? Então, caso você queira dar continuidade e eu fale com ela aqui agora, eu preciso que você faça um PIC para mim no valor de 800 reais. Me mande pelo WhatsApp o comprovante do PIC, aí você vai botar direitinho o nome dela, identificando, e bota embaixo o seu, tipo Vinícius Filho, tá? O meu controle aqui também. Ainda sem uma confirmação de quem era o homem ou a mulher e se estava realmente nesse edifício da Polícia Federal, o advogado já exigiu o valor de 800 reais e que fosse enviado diretamente na conta bancária. A gente continua acompanhando essa repercussão, Adriana.